Fala de cara no time, é que o Minas do Cataluco Adilita Brasil! Fala de cara no time! Falta show de rap, então não morro hoje O amanhã é imaginário, então nós vivemos hoje Vários mano pegaram 15 por parar no 12 Ser preocupado em pegar essas minas de 14 Seu dono time... João não sou da espécie, magravo de madureira, eterno! Eterno! João não sou da espécie, magravo de madureira, eterno! Eterno! Jesus é o que? Boa noite trapinha, boa noite imaginal Eu to fazendo a rima, levando na instrumental Mas tudo bem, que eu falo aqui pra tu Essa é a volta do Jorge Pitbull Eu to brincando, botou o que não brotou aqui Mas eu te amo esse significado de TMS Quando você não tá entrando Porque agora que você vai começar Você só fala o que te convém Como você vai me mostrar o significado de uma coisa que tu não tem Outra coisa, eu vou falando muito bem Eu tinha um pato na marginal do engenhar ou na binté? Mas você só bateu comigo aqui Ainda perdeu a sua vez Mas tu vê, tu fuma maconha, fica com olho vermelho e chiquinho Igual o chiquinho Mas eu to fumadão E quando bate a larica eu compro o biscoito Tá vendo só? O seu pato Em quatro versos eu faço mais que você consegue fazer em oito Gostei, gostei, seu retardado Ele na onda da maconha foi com palarica No biscoito ele ficou detonado Mas aí, tá vendo? Tu joga a toalha à toa Tu tá retardado Retardo tá em outra pessoa Olha só como é que eu vou falar Eu sou criativo Você ainda é inativo Quando meu rap é o energy Essa outra pessoa se chama assim Ô seu pai Porque ele te fez Não tinha wi-fi Ah Calafio O momento estava assim Sua rima é tão ruim que não vale um centavo Meu pai me fez Não tinha wi-fi Porque o wi-fi ainda não tinha inventado Otário Burro Sem conteúdo Sem conteúdo Mas tá ligado? Eu não gostei do seu sotaque Não tinha wi-fi Eu vi que você também não tem ataque Aê Isso é batalha de sangue Cai pro bang bang Você está rimando mal há meses Eu não tenho conteúdo Você tramou duas vezes Olha só como é que eu vou falando Com rima clichê Vou te matando igual mosqueteiro do chefe Tá vendo o som de tu falha? Tá perdido não sabe nem mesmo o procedimento dessa batalha Tá vendo? Você é assim Assuma Eu tô tipo Takuma Pra mim tu é porra nenhuma Porra nenhuma? Esse jogo não é sorte Do tipo Você botou a cara e encontrou a morte Aê meu mano Eu falei títulos do Arak Porque você no round todo não deu um ataque Mas você só veio pra perder Encontrei a morte na zona norte Dei um beijo dedo e vou até viver Tá vendo outra coisa pra vir que se vem vencer Quem tá rimando nessa plantline é que é você Encontrou a morte na zona norte Esse era o teste O significado dele Ele veio da zona oeste Valeu Seu infeliz O seu terror Fugue Jovem X Eu demonstro meu vocabulário Meu Fugue é OZ Eu solto a ZO Mas é o OZ ao contrário Tá vendo só? Eu vou mostrando seu otário O baixo vocabulário Que eu detono seu otário Aí você surgiu assim Do tipo Pedi um MC bom Ao contrário Veio o ruim Aê Por o B.O. Eu to me mostrando significado da ZO Legal Mas ninguém entendeu Ah eu sou ruim Problema é meu Problema não é seu E outra coisa Eu falo você vai levar pior Se eu chego e faço o ruim Me esforce e faço o melhor É o décimo Vou falar igual o Chulio Foi fazer melhor aí Só fez o pés Tóxico Não espere o próximo Faz barulho porra Faz barulho caralho Venceu 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 E aí boto louco Só daquela criminalidade aí Sineurose Vou falar igual o Cabelinho lá no Rap Festival Parou Parou Não Não tem o show Tem uma cópia lá no teu show Lá ele Levanta a mão família 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 Só é se eu errei, isso eu sei Mas se eu errei, isso eu também sei Mas tu fala só o que te convém Tu quer julgar pra mim, mas que se você errou também? Isso que separa os homens dos moleques Você quer rimar de atrode, mas não sabe bombeque, valeu? Eu chego de desenvolvendo Mas não faço rimo, que 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 tá acontecendo? Mas a plateia grita, ela praude Tá ligado, hoje não é fraude Você tá de fraude, a tua card na degraude Bombeque eu te ganhei, foi no primeiro round E tu não foi verdadeiro Eu tinha ganho o segundo, agora eu vou ganhar o terceiro Puntline! Isso é Detroit, essa porra não é crime Mas você mentiu, isso que tu pensava Vou ganhar o terceiro Isso era o que tu pensava Olha só como é que eu vou falando Porque o hoje intercalando é sábio com as palavras Não, 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 beleza Eu não pensei que eu ia ganhar Tive a certeza Décimo Décimo Mas na rima o hoje é sarafone Você tinha certeza Até eu vim te provar o contrário Olha só como é que eu vou falando, idiota Tá vendo? Tua rima não é rima, é anedota Aí tá ligado, mano Isso é bizarro Tu não passou de frase Porque tiraram Isso é uma parada Tiraram a chave Do pino da granada Bate palma Bate palma, Bate palma, Fabi Aí sim Fizeram barulho pra caralho Não tem por que ficar com o NKB no round Vá barulho aí, não já fizeram barulho pra caralho Quem achou melhor Agir mais de mim, mano OZ Faça barulho Diferentemente Faça barulho na minha esquerda Para quem preferiu Jovem X Repetindo e confirmando OZ Jovem X Quer pedir mão? Liberdade de expressão Direito constitucional, certo? Quem achou melhor Agir mais de mim, mano Jovem X Levante a mão em permanência, por favor Vinte e um Quem achou melhor Agir mais de mim, mano OZ Levante a mão em permanência, por favor OZ Eliminado OZ para a próxima fase Muitas palmas para a Jovem X, família